E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo muito importante, né? Responder uma dúvida que eu recebi lá no Instagram. Será que é possível apostar com o nome sujo? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar todos os detalhes dessa pergunta que chegou pra mim, beleza? Deixa o like no vídeo pra fortalecer, se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra receber todas as dicas que a gente publicar por aqui. Beleza? Então vamos lá. Apostar com o nome sujo. Tem algum problema? A gente sabe que quando a gente tem um nome sujo, é difícil de fazer cartão em loja, é difícil de aprovar financiamento. Às vezes a gente quer comprar nosso imóvel, casa própria, até alugar um apartamento se você quiser. Fazer qualquer coisa. Com o nome sujo você fica impossibilitado de fazer qualquer tipo de coisa porque o seu nome tá sujo lá no SPC e será. E não se sinta ao mal por isso. Isso é comum entre os brasileiros, né? A maioria dos brasileiros estão por aí. Ou já tiveram em algum momento um nome sujo. Eu, inclusive, já tive com apenas 18 anos de idade. Fui lá fazer meu cartãozinho na C&A e me deram um limite de R$ 1.200 pra uma pessoa que não tinha nenhum salário mínimo. E aí estourei esses R$ 1.200 de limite, depois não conseguia pagar e ficou uma bola de merda. Depois que eu cresci um pouquinho nas apostas, eu consegui liquidar todas as minhas dívidas, mas ficou de experiência. Até hoje não uso mais cartão de crédito. E aí tem essa dúvida do seguidor, né? E aí? E apostar pode? E se eu deposto tá lá? Será que a casa de apostas não vai tomar o meu dinheiro não? Ou será que eu vou conseguir sacar? E se eu utilizar cartão de crédito pra depósito, eu vou conseguir transferir numa boa? E na hora do saque, eu posso transferir pra minha conta bancária? Então, em relação a isso, você pode ficar tranquilo. Porque as casas de apostas tem nada a ver com SPC e Serasa. E se você tiver com nome sujo, você pode sim, muito bem, tanto abrir uma conta numa casa de apostas. Não só uma, como várias contas em várias casas de apostas. Até eu de novo em nenhuma casa de apostas que proíbe o apostador apostar. Só porque tá com nome sujo, isso não implica em nada. Você pode muito bem abrir conta, você pode muito bem depositar, você pode muito bem sacar. Aqui no canal mesmo tem vários vídeos explicando como depositar, como sacar, como cumprir o rolover. Se for o caso de você ter alguma dúvida em relação a isso. Mas em relação a ter nome sujo, pode ficar tranquilo que isso não vai te impedir em nada. Você pode fazer suas apostas tranquilamente, você pode fazer suas combinadas. Você pode fazer suas apostas recreativas, apostar no time do coração. Como você bem entender, o nome sujo não vai te impedir isso, beleza? Então é isso, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, beleza galera? Caso tenha sido a sua dúvida, deixa nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários também. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que tem dúvida. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.